A Lava Jato Justamente esse cenário de debate Quem tirou a exclusividade da Petrobras De explorar o pré-sal? Responde aí sem dar risada Eu estou te fazendo uma pergunta Objetiva Você vai falar que foi o Temer que fez isso? O Lula vendeu Quem tirou da Petrobras A exclusividade de explorar o pré-sal? Responde aí no microfone Rodrigo, deixa eu falar um negócio pra você O que você me perguntou eu respondo Mas responde essa minha pergunta Quem tirou da Petrobras a exclusividade de explorar o pré-sal? Por favor Você falou que foi o Temer Eu falei não É fato Foi o primeiro projeto de lei assim que a Dilma caiu Você consegue entender isso? Rodrigo, inclusive nós teremos Galera, pega a data que a Petrobras perdeu a exclusividade de explorar o pré-sal Vocês vão ver que foi no ano de 2016 Assim que o Temer assumiu Esse é o grande crime do nosso país Obrigado Obrigado